Música Podemos estudar gases a partir de quatro variáveis, pressão, volume, temperatura e número de mols. É mais fácil nós vermos a relação entre duas dessas variáveis mantendo as outras duas constantes. Temos então a lei de Boyle. Lei de Boyle é para uma certa quantidade de gases, portanto o número de mols constante, na temperatura constante. E Boyle verificou que a pressão é inversamente proporcional ao volume, ou pressão vezes volume igual a constante. Se colocarmos esses dados num gráfico, pressão contra volume, nós temos uma hipérbole, também chamada de isotermo. A lei de Charles relaciona volume com temperatura para um certo número de mols de gás constante e pressão constante. Se traçarmos um gráfico de volume contra temperatura, vemos que obtém-se uma reta com um termo linear, um coeficiente independente. Entretanto, se fizermos diversas experiências para diversas quantidades de gases, para diversos gases, etc. E extrapolarmos esses dados, vemos que todos eles convergem para uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Portanto, se nós criarmos uma nova escala de temperatura em que o zero está em menos 273 graus Celsius, nós podemos dizer agora que o volume será diretamente proporcional a esta temperatura, sem este termo independente. A lei de Geirussac relaciona a pressão com a temperatura para um número de mols de gás constante e a volume constante. E nós vemos que quanto maior a temperatura, maior a pressão. A lei de Avogadro relaciona o número de mols presentes em uma determinada amostra com o volume que este gás ocupa a pressão e temperatura constante. É como enchermos um balão. O número de mols está constantemente aumentando, a pressão é basicamente a mesma, a temperatura é constante e o volume está aumentando. Todas estas leis podem ser juntadas em uma só. Estabelecemos que volume é inversamente proporcional à pressão. O volume é diretamente proporcional à temperatura. O volume é diretamente proporcional a um número de mols. Juntando tudo, temos que o volume é diretamente proporcional ao número de mols e à temperatura e inversamente proporcional à pressão. Se substituímos esta proporcionalidade por uma igualdade e chamarmos o coeficiente de proporcionalidade de R, temos que o volume é igual a R, que multiplica o número de mols vezes a temperatura, dividido pela pressão. Ou, na forma usual, pressão vezes volume é igual ao número de mols, RT. É importante observarmos que pressão multiplicada por volume é igual à energia. Isto fica muito fácil de vermos se utilizarmos estas grandezas no sistema internacional. Pressão, newton por metro quadrado, volume, metro cúbico. Cancelando metro cúbico com metro quadrado, nos sobra newton vezes metro. Newton vezes metro é joule, que é uma unidade de energia. Portanto, pressão multiplicada por volume é energia. E aí, podemos ter valores de R em energia por mols Kelvin. Se a pressão for dada em atmosfera e o volume litro, temos R igual a 0,082, atmosfera litro, por mols Kelvin. Se a minha unidade de energia for caloria, temos que R igual a 1,987 caloria por mols Kelvin. E, finalmente, se a energia for joule, temos que R igual a 8,314 joule por mols Kelvin. Uma outra maneira de escrevermos a equação dos gases ideais consiste em substituirmos o número de mols por massa dividido por massa molar. Se rearranjarmos, ficamos com pressão vezes massa molar igual à densidade RT. Quando temos um incêndio com o extintor de gás carbônico, CO2, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. É, portanto, maior que a massa média do ar. E, portanto, quando combatemos um incêndio com o extintor de CO2, o gás liberado, CO2, tende a descer. Quando temos um mol de um gás ideal nas chamadas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, temperatura de 273 Kelvin e pressão de uma atmosfera, substituindo estes valores na equação dos gases ideais, resulta que o volume é 22,4 litros. Portanto, este é o volume de um mol de um gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão. É preciso ressaltar bem. Um mol de um gás ideal na pressão de uma atmosfera na temperatura de 273 Kelvin. Repetindo especialmente. Um mol de um gás ideal. Este valor não vale para líquidos, não vale para sólidos, não vale para qualquer outro estado físico. Tish, tish, tish. Tish, tish. Tish, tish. Tish. Legenda Adriana Zanotto